Hey galera, a pedido de você seu trouxa um ideia de skins mandrakes, irei mostrar dois skins que eu fiz que inclusive não sei fazer kkkk mas tentei, e se você quiser o códigos. Dessas roupas e acessos ao ver os vídeos aqui no canal eu já mostrei códigos para vocês mandrakes. Também vou mostrar algumas skins que peguei no Pinterest ok, podem se inspirar ou até fazer essas skins, fique com o vídeo bora lá. E assim ficou pronto. Espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar seu like super importante, obrigado pelos 265 mil inscritos, amo cada um de vocês, beijos. Bailey